Você é Parainha, uma joia rara, meu lírio do campo, flor da primavera. Ao sair de casa você fica triste, mesmo demorando você me espera. Seu jeito passivo parece de santa, se vendo agredida você vira fé. Até do arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Se acaso um outro lhe jogue a piada, estando por perto eu me disconcentro. Você pede rindo que eu não entro em banco, e ao pé da sangue eu parro e não entro. Porque sua voz é um tranquilizante, que me tranquiliza por fora e por dentro. Até do arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Confesso que me rendo aos seus carinhos, vivo adorbecido ouvindo a sua voz. Você conversando me leva à loucura, quando a gente está debaixo dos lençóis. Quando tiver tempo vou pedir ao tempo, que não roube o tempo que Deus deu pra nós. Quando tiver tempo vou pedir ao tempo, que não roube o tempo que Deus deu pra nós. A pedra ou arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. O meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. O meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. O meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe eu e eu.